Eu me tornei ídolo do Guarani por causa de um derby que eu tinha 14 anos, fiz 3 gols lá em cima. E nunca serão. O Guarani é muito maior. E vocês têm que representar a camisa do Guarani do jeito que tem que fazer. Do jeito que tem que ser. É Guarani, porra. Vamos pra cima deles. É nessas horas que cresce o time grande. O maior cresce nessas horas. O Guarani é muito maior. 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 Um, dois, três, é, não deu, peraí Vou contar até três e vou te esquecer, peraí Um, dois, três, é, não deu, fazer o quê? Um, dois, três, é, não deu, peraí Vou contar até três e vou te esquecer, peraí Um, dois, três, é, não deu, fazer o quê? Deinan, 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 deinan E aí, falando desse jogo, deinan? Fala, mano, fala, mano Inesquecível, 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 cara Sem palavras, meu primeiro derby Uma vitória desse tamanho O grupo tá de parabéns, a gente merece Mano, 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 mano Rapidinho, rapidinho Vamos, vamos, respeita, respeita o maior É Palco É nessas horas que cresce o time grande O maior, o maior cresce nessas horas Dobrou, 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 hein? Indio, fala desse jogo aí, Indio Fala desse jogo aí, fala do jogo Porra Você correu demais, mano Pra caralho, mas vale a pena, né? Quando a gente vê o time inteiro correndo Dá até um ânimo a mais E eu creio que hoje o grupo mereceu Do começo ao fim essa vitória É nóis, tamo junto Matheus, Matheus, Matheus Vem no pai, vem no pai, Matheus Primeiro derby sempre E já chega arrebentando Fala pro pai Ah, graças a Deus, a gente tava precisando Principalmente o derby Isso aqui é Guarani A gente trouxe a nossa força aqui dentro de casa Vamos por mais Valeu, menino Tiogo, Tiogo Vem no pai, Tiogo Vem no pai, né? Porra Pegou a bola Pegou a bola pro segundo pênalti Falou, deixa que eu vou fazer E aí, Tiogo? Agradecer a Deus pela vitória Parabenizar todo mundo Agradecer a torcida pelo apoio É que é Guarani, é nóis Pra sempre, até o final Vamos Tamo junto Uma oração ainda, né? Errou Primeiro derby Primeiro derby Primeiro derby Com o pé direito, né? Agradecer a Deus Que a vitória aí Novo por trás da gente Pra toda essa torcida aí Os que apareceram Os que ficaram em casa Torcendo pela gente Pra vocês, por nós E muito feliz Muito feliz Por participar Do jogo desse tamanho E ainda mais Vencer da maneira que a gente pensou Valeu Valeu, policial Vem no pai Vem no pai E diz pro pai O que você tem no jogo? Para Correu demais O grupo foi fodido hoje Desculpa a palavra Mas é nóis Campinas tem dono Pô, a gente tem qualidade A gente sabe A gente fez Tem que ser inspirado Todo jogo Se doar Se cobrar lá dentro de campo Dar carrinho Tava coisa linda de ver Coisa linda Mas tinha vontade De jogar mais uma hora ali Por quê? Porque todo mundo Olhava pros caras Foi um bom estilo Olho brilhando Todo mundo querendo Cargo Parabéns pra todo mundo Rapaziada E um cara que não tá aqui Eu queria lembrar o Hernando Eu tenho certeza Que ele tá na casa dele Mas torcendo pra caramba Por nós Não vou tá aqui Um cara que reconheceu Que falhou de ano passado Não ia jogar Mas a gente tem que Sentir a dor do companheiro E desse jeito Aqui a gente tem coisa verde Pra acolher na frente Vai nós que estarem do céu Seu indicado seja o nosso povo Venha nós que o nosso creme Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ou com nós Cada dia nos dai o Senhor Glória a todos os filhos Assim como nós Perdoa até quem nos tem ofendido Não deixeis de cair na sessão Vai ligar-nos mal ao bem Aclarei e cheia de graça A nossa força Feliz a sua mãe A grande divés Feliz a sua mãe A grande divés 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 A grande divés